A Rádio Gralhas UFM é pioneira no município, apoia trabalho social, cultura, esporte e lazer. Em seu primeiro ano de funcionamento, alcançou um destaque de audiência muito forte no município. A Rádio Gralhas UFM tem uma programação voltada a todos os públicos, com destaque ao público sertanejo. Olá galera, aqui quem fala é o William. E aqui é o Renan. Olha, nós estamos muito felizes de poder participar do primeiro aniversário da Rádio Gralhas UFM. Bão demais da conta, chique no último, né compadre? Chique no último, tá cheio aqui, a gente espera participar dos próximos com certeza, que essa rádio é um sucesso. E aí moçada, aqui é o Elipe. Oi moçada, aqui é o Olon, nós estivemos aqui também, no primeiro aniversário da Rádio Gralhas UFM. Agradecer a Alcária. A Alcária, principalmente, parabéns pela cidade, que é muito bonita a gente, teve a oportunidade de andar um pouquinho aí e conhecer. Parabéns gente pela cidade. Veja esse corpo bonito, assim tão molhado. Olá galera, aqui é o Rony. E aqui é o Robson, é um prazer em nossa festa maravilhosa com a Gralhas UFM. Um abraço do Robson. Beijo do Rony. Alô galera da Gralhas UFM, eu sou o Álvaro. E o Daniel. Nós estamos aqui, fazendo parte hoje do primeiro ano de sucesso dessa grande rádio. Queremos mandar um beijo especial a todos vocês. E se liga, na Gralhas UFM, liga aí, ó, pede Álvaro e Daniel. A festa do seu primeiro ano surpreendeu a todos, com um público estimado em 30 mil pessoas. Foi um sucesso, mesmo com o tempo chuvoso. A interação entre os artistas e o público emocionaram a várias pessoas. Alô galera, aqui quem fala é o Corrado. E aqui é o Alexandro. Nós também estamos no primeiro aniversário da Gralhas UFM. Gralhas UFM, a FM de Eraucária. Eu sou o Duduca. E eu sou o Dalvan Boronó. Estamos aqui com muito prazer, fazendo parte desta grande festa da rádio. Gralhas UFM. Quero parabenizar o pessoal da Galera Azul. Obrigado pelo carinho. Você de casa, você telespectador. Beijo no coração. É isso aí. Grande abraço. Que é mulher bonita, cheirosa, gostosa. Então não economiza não, libera logo esse cartão. Oi gente, eu sou a Ana Elisa. Eu a Mariana. E nós também estamos aqui, com certeza, comemorando o primeiro aniversário de muito sucesso da Rádio Gralhas UFM. É isso aí. Sucesso. Muitos e muitos anos de sucesso pra vocês. Beijo no coração da Ana Elisa Mariana. Tchau. Alô meu povo, quem vos fala se apresenta. Sou doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil. Eu sou o Trovão, sou o Tempestade, sou do campo da cidade. Eu sou o Marco Brasil. Também estou aqui no aniversário da Gralhas UFM. Pra essa, eu também tiro o chapéu. Alô galera, eu sou o Jean. E eu sou o Giovanni. Nós estamos aqui especialmente pra parabenizar a Gralhas UFM por um ano de sucesso. E dizer pra vocês que nós estamos super felizes em poderem estar aqui com vocês, fazer parte da programação. Não é, Giovanni? É verdade. Parabéns, Gralhas UFM, pelo primeiro ano de grande sucesso. Parabéns por mais um aniversário. Se Deus quiser que seja todo ano como foi este. Grande conquista de muito sucesso. E superando, graças a Deus, todas as barreiras. O Jean Giovanni vai estar sempre ao lado de vocês. E de novo, os nossos parabéns. Um abraço, galera. Tudo de bom. Carinho todo especial aqui do Jean Giovanni pra vocês. A Rádio Gralhas UFM agradece primeiramente a Deus e a todos os artistas pelo empenho, profissionalismo e carinho com a rádio e o seu público. As autoridades e a toda a equipe que diretamente e indiretamente proporcionaram a realização deste evento. A Rádio Gralhas UFM agradece primeiramente a Deus e a todos os artistas pelo empenho, profissionalismo e carinho com a rádio 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 e carinho com a rádio.